A nação rubro-negra conta os dias para a volta da Libertadores e a preparação para o jogo decisivo contra o Emelec não para. Neste sábado, é hora de ver como os discípulos de Jorge Jesus vão atuar no primeiro teste sob comando do novo técnico. Flamengo e Madureira, 10 da manhã, ao vivo e exclusivo, nos canais Fox Sports.